O governo paulista vai dar 50 mil reais a quem tiver informações sobre os ataques da quinta-feira passada que deixaram 18 mortos em Osasco e Barueri, na região metropolitana da capital. As testemunhas e os familiares das vítimas começaram a ser ouvidos e a Corregedoria da Polícia Militar apura suspeita de participação de policiais nas chacinas. Dez pessoas divididas em três grupos teriam participado das execuções, segundo o secretário de Segurança, Alexandre de Moraes. A maneira de agir foi a mesma e seguiu um padrão. Homens encapuzados chegavam em um carro e uma moto, perguntavam quem tinha ficha criminal e atiravam. Foram dez ataques em pouco mais de duas horas. A principal hipótese da chacina é vingança pela morte de um policial no último dia 7. Ele foi morto por dois assaltantes em um posto de gasolina da região. Uma semana depois, aconteceram os ataques. O Instituto de Criminalística identificou que as armas utilizadas eram de quatro calibres usados comumente pela Guarda Civil, Polícia Federal, Forças Armadas e agentes de segurança durante a folga. O Ministério Público Estadual designou três promotores para acompanharem as investigações. O governador, Geraldo Alckmin, disse que o governo está empenhado em esclarecer os crimes e anunciou a recompensa de 50 mil reais. Quem tiver informações sobre as chacinas deve registrar no site webdenuncia.org.br. O governo diz que as denúncias ficarão sob sigilo e quem denunciar será incluído em programa de proteção. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, o número de mortos por policiais paulistas em serviço no primeiro semestre deste ano é recorde dos últimos dez anos. Foram 358 mortes causadas por policiais civis ou militares. Em geral, os agentes dizem que as mortes acontecem em confronto com bandidos. É sobre essa chacina, essa última chacina em Osasco e Barueri e sobre as ações da polícia que terminam em morte que eu vou conversar agora com o Douglas Belchior, o nosso comentarista sobre lutas sociais. Boa noite. Boa noite. Douglas, a principal hipótese da Secretaria de Segurança Pública é de que a chacina é obra de policiais. O que faz surgirem esses grupos de extermínio? Bom, primeiro dizer que o primeiro responsável pela segurança pública nos estados, da maneira como o Brasil está organizado hoje, é o governador do estado. Então, o comandante em chefe das armas no estado de São Paulo é o governador. E quando ele sugere uma recompensa para tentar encontrar quem entre os seus é o criminoso, isso por si só já é uma autodenúncia, já é reconhecer a ineficácia ou um problema interno na gestão da polícia militar em São Paulo. A segurança pública, ela devia ser vista por toda a classe política, pelos governos, como mais um direito fundamental. Segurança pública, assim como saúde, como educação, como moradia, é um direito da população. Infelizmente, a segurança pública no Brasil sempre foi um instrumento de manutenção, tá certo? Da ordem, de uso fruto das ações violentas para manter controle social sobre determinadas populações, a negra em especial, população negra em especial, populações alocadas em determinados territórios, periferias, bairros pobres, favelas, curtiços. E há uma cultura de violência que é herança, e isso está sempre presente no nosso discurso. Herança direta da ditadura militar, visto que em todos os outros campos dos direitos sociais, a gente teve algum tipo de avanço, nesses últimos 30 anos depois da última ditadura, e no campo da política de segurança pública, não. A segurança pública continua sendo um instrumento de manutenção da ordem, do uso da violência, e de segurança muito mais do privado do que do público. A gente sempre arremete à ditadura militar, porque o modelo de organização da segurança pública ainda tem muitos resquícios desse período. Então, uma educação permanente, nesse tempo todo, gera, sem dúvida nenhuma, uma prática violenta por parte daqueles que compõem todo o seu corpo. Quando a gente fala em grupo de extermínio, é esse desejo de vingança que motiva? É violência que motiva mais violência? Olha, eu fiz um recorte aqui falando da ditadura militar, né? Claro que não começa ali. Você tem toda uma história que justifica, inclusive, a ação violenta por parte do serviço de segurança pública do Estado. Se a gente imaginar que o Brasil tem 515 anos, quase 400 de escravidão, só faz um século que a gente deixou de viver sob a escravidão, todo o regime político, o ornamento jurídico, judicial, para encarceramento e para prisão, ele se deu a partir de medos das elites, especialmente contra a população negra. Então, a segurança pública no Brasil, desde a República, desde o início do século XX, se deu de maneira a garantir a segurança de um povo, aqueles abastados, aqueles donos do patrimônio, e garantir a segurança desses, das suas casas, dos seus bairros, do seu patrimônio, bancos, comércios, daquele povo que não tinha acesso. Então, isso gera, sem dúvida nenhuma, cultura. Com as duas ditaduras, isso se institucionaliza ainda mais. Somando-se isso a um racismo cultural, somando-se isso a uma prática institucional por parte das organizações, gera, sim, uma prática de violência, e isso gera, fundamentalmente, na prática cotidiana, na disciplina militar, a ideia de que o outro é inimigo. Então, a polícia militar age nas ruas, nas periferias, como se a outra pessoa, com exceção deles militares, como se elas fossem inimigas. Então, e aí existe uma eleição subjetiva, do ponto de vista da cultura, do alimento, do racismo, mas há também uma cultura objetiva de você conseguir, por exemplo, num caso em que, num confronto, um policial é abatido, haver quase uma orientação, quase como uma normativa habitual, os policiais se organizarem, aspas, à parte do seu comando, e agir de maneira violenta a revidar aquela violência que a corporação sentiu ou foi alvo. Isso não é novidade, gente, só que Alckmin foi governador, era governador de São Paulo em 2006, quando aconteceram aquelas mortes, quase 500 mortes, a partir da ação extra-oficial da polícia, a partir das milícias e tal. Em 2006. Em 2006, ele tinha deixado de ser governador, deixou a bomba no colo do Cláudio Lembo, que era vice-governador, e aconteceu tudo aquilo que a gente sabe que até hoje não foi verificado. E depois daí, várias outras. Agora mesmo, agora há poucos meses atrás, em Belém do Pará, a gente viveu uma madrugada de terror, anunciada pela polícia pelo WhatsApp, porque naquele perímetro havia sido abatido pelo tráfico organizado de drogas um comandante da PM, e então os policiais se organizaram para revidar. Da mesma maneira como está acontecendo, como aconteceu semana passada, que tem registros de WhatsApp, tem registros de áudio, que circularam em diversas listas. Então é um modus operandi, governador de São Paulo sabe que isso acontece, secretário de segurança pública sabe que isso acontece, e não há um enfrentamento a essa política, a essa dinâmica de prática da polícia militar. Portanto, há uma conivência do governo do Estado, essa ideia de que há aí um determinado valor para se descobrir quem é, é uma prática de você identificar a culpa nos indivíduos. Então você prende, então sempre é assim, acontece uma chacina, o governador ou o secretário vai para público e diz assim, a corporação tem mais de 100 mil homens, então é claro que existem algumas pessoas que fogem do nosso regramento, cometem crimes, a gente tem que identificar e punir. Ora, mas é um problema institucional, a polícia enquanto instituição significa a ação do Estado, e ela promove isso desde sempre. Portanto, tanto o secretário de segurança pública, quanto o governador, que hoje oferece uma recompensa, eles são tão responsáveis quanto esses assassinatos, como aqueles que apertaram o gatilho. Vamos continuar acompanhando essa história. Obrigada, Douglas. Eu que agradeço. Até semana que vem. Valeu.